Caldeirão, 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 Paulão Secretário, fim de ano, o senhor vinha desenvolvendo um trabalho muito grande mas de repente uma denúncia no jornal de Feira de Santana que tentando manchar a sua secretaria deixando que o senhor não encerrasse o ano letivo de 2016 com chave de ouro, onde 2 mil empresários estão cadastrados recebendo Bolsa Família, como é que o senhor vê essa denúncia por parte do jornal Feira do Estado? Com maior tranquilidade, o pente e fim da secretaria nós fazemos aqui desde janeiro de 2013 agora são 80 mil cadastros e não é fácil achar em relação a denúncia, eu estou pedindo ao Ministério Público que passe a relação como idealista, para de fato a gente verificar se são irregulares ou se o empresário é aquele barraqueirozinho que fez o CNPJ e está dentro do critério eu quero, claro, como o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar está fiscalizando, está ajudando já identificamos servidores municipais no programa que é para tirar mesmo agora eu já solicitei aos senhores promotores essa relação, estou aguardando para a gente poder de fato constatar se são empresários ou se é o barraqueiro que fez o CNPJ e tem direito inclusive ao Bolsa Família O senhor acha que foi uma denúncia caluniosa por parte do jornal, até por parte do Ministério Público que sem chegar a um denominador final soltou uma bomba dessa que é uma denúncia gravíssima, secretário? Não, 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 eu não acho que seja o Ministério Público tem a obrigação de estar fiscalizando o Ministério Público está baseado em dados cruzados a nível federal que o município não pode cruzar então é uma denúncia, uma informação a gente está checando, vamos checar se tiver irregular, tirar mesmo, tem que tirar mesmo Existem esses dois mil empresários mamando nas tetas do Bolsa Família e em Feira de Santana? Olha, a minha opinião é que não pode ter alguns casos mas aquela quantidade seguramente não temos e eu repito aqui A matéria é infundada, secretário? Não, repito aqui muitos dos chamados de empresários ali serão, vamos verificar com a lista Reconhecer o firme, é isso que o senhor quer dizer? Não, 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 o barraqueiro o barraqueiro que está no perfil do Bolsa Família tem direito, mas é o CNPJ chamado de empresário eu suspeito que boa parte ali são essas pessoas Então o senhor acha que o senhor está sendo vítima de uma articulação, de uma perseguição Ildis Ferreira, pela imprensa que denunciou os fatos? Não, 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 o programa do Bolsa Família não me atinge em nada o programa, ele é vulnerável por concepção tá certo? O governo federal o fez dessa forma o programa é o declaratório eu chegar e digo, olha, eu sou pobre, tenho direito e o meu técnico é obrigado a incluir porque ele é o declaratório então não me atinge em nada o programa é concebido assim Davi Neto disse hoje na Câmara que é caso de polícia que tem pessoas que tem que sair presos por causa dessa denúncia falsária lá na Secretaria de Desenvolvimento Social empresário com Bolsa Família como é que o senhor vê essa acusação muito dura essas palavras muito duras por parte de um vereador governista aliado seu? Acho que tem que ter cautela cautela antes de qualquer coisa tem a lista em mão para saber se tem empresários mesmo lá quantos são espero que o Ministério Público passe essa lista acho que tem cautela agora Então o senhor acha que faltou cautela quando foi divulgado no jornal essa lista dos empresários? Eu acho que poderia ter checado antes Foi ouvido antes da matéria? Não, não eu também No momento nenhum foi ouvido? Eu fui surpreendido também com a matéria a gente poderia ter checado antes porque o Ministério Público eu repito ele tem dados de Brasília que pode inclusive pode ser dados já passados que pode não ser realidade de hoje porque esse pente fino ele continua se ali são dados do mês de janeiro e fevereiro de 2016 seguramente já não é realidade de hoje Caldeirão 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 Paulão Caldeirão 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 Caldeirão